Olá, hoje no Mudamos Vidas Juntos estamos a caminho de Lisboa para conhecer mais um convidado. Os próximos minutos vão ser monumentais. Chegamos, umas horas de viagem depois, sustentável, aqui estamos no edifício monumental All in One. E hoje vamos conhecer Francisco Barbeira, um dos administradores do Banco BPI e também o responsável pela transformação digital. Com quem, entre muitas coisas, vamos conversar sobre o impacto da tecnologia e o partido que nós podemos tirar dela, como transformarmos em seres biónicos, mas continuando a ser humanos. Se já despertei a tua curiosidade, continua e assista a nossa conversa. Francisco, muito obrigada por nos receber aqui neste edifício espetacular e obrigada pela visita que fizemos. E, de facto, isto é um contraste muito engraçado, porque o conceito da banca remonta-nos para a Idade Média e, de repente, chegamos aqui a este edifício super moderno. E eu começo por lançar aqui uma primeira pergunta, que é em que medida é que a tecnologia fez com que, de facto, o conceito da banca que conhecemos hoje tivesse esta modernização e toda esta inovação? E que desafios é que isto vos trouxe? Muito bem. Patrícia, olha, antes de mais, muito obrigado pelo convite de estar aqui convosco. É um prazer estarmos aqui a conversar e a partilhar ideias sobre inovação e, quem sabe, outras coisas. Logo veremos onde a conversa nos leva. Mas eu diria o seguinte, a banca é tradicionalmente uma indústria bastante inovadora na forma como se relaciona com os clientes. Se nós pensarmos historicamente e pensarmos na introdução dos ATMs, na introdução dos call centers, depois do home banking, do mobile banking, tudo isso foram canais que a banca foi trazendo para o consumidor muito antes de outras indústrias trazerem. Depois tivemos aqui uns anos em que tivemos muito ocupados a olhar para dentro e com temas que todos sabem bastante relevantes de capital e liquidez e perdemos aí um bocadinho o nosso foco na inovação. E durante alguns anos, de facto, essa não foi a nossa marca. Tivemos preocupados, como disse, com muitos outros temas. Mas agora estamos novamente numa altura em que a banca está, felizmente, saudável e estável e, portanto, os temas da inovação voltam a ser um dos principais focos da nossa atividade. Esta loja é um dos muitos exemplos disso e, portanto, na verdade, nós estamos aqui num espaço que não é um balcão, não é? Não se pode chamar a este espaço um balcão. Isto é um espaço de experiência. É um espaço que foi pensado para os nossos clientes, mas também para a população. E, como viram aqui, existem imensas manifestações de tecnologia de ponta, desde o robô à realidade virtual, aos LEDs, aos espaços imersivos, à banca automática. Mas também existem espaços, também como viram o nosso Ágora, espaços que permitem abrir este espaço à comunidade, fazendo aqui imensas manifestações, imensas atividades, imensas apresentações, chamar clientes e não clientes para estar junto do banco. E, portanto, este é um espaço diferente, que marca muito, porque é diferente de tudo o que já se fez em Portugal. É o segundo maior balcão da Península Ibérica e, claramente, o maior de Portugal e é um espaço muito diferente. E eu diria que a inovação, não só falando aqui na nossa loja, mas a inovação e a tecnologia, a inovação que é criada através da tecnologia, são muito importantes, têm sido muito importantes na banca e são hoje também absolutamente fundamentais na forma como nos relacionamos com os nossos clientes e na forma como entregamos condições de trabalho e de produtividade também aos nossos colaboradores. Tocou agora num ponto importante, aliás, até no próprio conceito do espaço, que de facto é absolutamente inovador, até um carro, nós vimos aqui dentro, que é o lado humano, não é? E aquilo que se sente é, apesar de toda esta tecnologia, é a humanização, não é? Um espaço de trazer as pessoas, um espaço para a comunidade, portanto, a humanização da relação com as pessoas. E às vezes há este mito que a tecnologia despersonaliza, desumaniza. E, portanto, como é que vocês trouxeram esta humanização? Portanto, no fundo, provam que a tecnologia o que faz é alavancar aquilo que são as nossas condições, as competências, aquilo que são as nossas capacidades e haver o foco naquilo que é as pessoas. Portanto, como é que vocês... Não, muito bem, é uma excelente pergunta, vamos ver. A tecnologia em si mesmo não desumaniza, como é óbvio, nem humaniza. É a forma como nós decidimos usar a tecnologia que nos permite estarmos ou mais próximos ou mais longe das pessoas. Eu diria que... Eu ainda outro dia estava a falar num painel onde me perguntavam Será que vamos chegar a algum dia em que os assistentes virtuais substituem o gestor? Será que o gestor vai ser substituído, o gestor bancário vai ser substituído pela inteligência artificial e pela tecnologia? Fazem muitas vezes essa pergunta na nossa área também. E a resposta é muito simples. Eu diria que a tecnologia não vai substituir nenhum gestor. Agora, os gestores vão ser substituídos por gestores que saibam usar a tecnologia. E isso vai acontecer seguramente. E, portanto, de resto, o nosso skill set que temos hoje, as competências que nós temos hoje, só nos servem para navegarmos os próximos dois anos. Se alguém acha que com as suas competências que tem hoje vai chegar à reforma, está seguramente enganado. Portanto, estamos num mundo com grande mudança e em que a nossa capacidade de aprendizagem é provavelmente o ativo mais importante que nós temos. Mas eu costumo dizer que a tecnologia, pensando, por exemplo, nos nossos colaboradores, a tecnologia vem permitir que os nossos colaboradores se transformem naquilo que eu gosto de chamar em biónicos. O que é que quer dizer isto? E de que maneira é que um colaborador mais biónico pode significar maior personalização, maior atenção ao indivíduo? É muito simples. Por exemplo, eu não tenho uma inteligência e uma capacidade de memorização infinita. Mas eu tenho uma base de dados onde consigo guardar informações sobre os meus clientes. Eu não tenho capacidade de entender tudo o que se passa com os meus clientes. Ah, mas eu tenho inteligência artificial que me pode dar insights importantes para quando eu falo com o cliente, falar para ele e não pensando que este cliente está dentro de um segmento que... Portanto, nós estamos a passar de uma fase de segmentação para uma fase de hipersegmentação, o que significa que cada indivíduo nós olhamos para cada... A tecnologia permite-nos olhar para cada indivíduo como um indivíduo com as suas necessidades, com os seus interesses, com as suas preocupações próprias. E isto é personalizar. Ah, eu como gestor não tenho uns braços infinitos. Não, mas a tecnologia permitiu-me pôr uma app dentro do bolso e no telemóvel do cliente que faz com que se o cliente quiser trocar uma informação comigo, um documento, assinar um documento, o possa fazer. Ah, eu não tenho, como gestor, não tenho capacidade de estar disponível 24 sobre 7. Pois não, mas tenho aqui um assistente virtual que pode responder ao cliente e passar uma chamada ou apontar um recado e informar-me que o cliente quer falar comigo. E, portanto, a tecnologia está a permitir que os nossos gestores tenham muito mais atenção àquilo que é servir os nossos clientes, conhecer os nossos clientes e muito mais atenção à individualidade de cada um deles. E, portanto, se pensarmos na tecnologia desta forma como algo que nos acrescenta e que faz com que as nossas capacidades se ampliem, então é fácil percebermos como a tecnologia nos pode humanizar. Já agora, nos pode humanizar na perspetiva do cliente. O cliente pode sentir que aquilo que lhe dizemos, que as ofertas que lhe trazemos, que aquilo que lhe apresentamos foi muito mais pensado para ele e não para um segmento onde eu encaixei este cliente ao lado de outros 3 ou 4 segmentos de clientes. Mas também os nossos gestores podem ocupar o seu tempo na parte que provavelmente lhes dá mais prazer, que é servir os nossos clientes. E, se calhar, não tanto na chatice de preparar o documento ou de cagar dados, ou de etc, ou dos papéis, ou na parte administrativa, onde também temos todos os temas de inteligência artificial e do OKAI que nos podem acelerar todos estes processos. E, portanto, eu diria que a forma como nós olhamos para a tecnologia é assim. Estamos a aumentar as capacidades dos nossos gestores para servir muito melhor os nossos clientes de uma forma mais próxima, mais humana e mais individual. Eu diria, sem dúvida, e diria que é tirarmos partido do que é que nos distingue a nós enquanto seres humanos, não é? É a capacidade do nosso pensamento crítico, do acrescentarmos valor. E, portanto, se olharmos para a tecnologia como algo que nos vem dar esses superpoderes, diz Biónica, por acaso, gosto de usar o termo... Superpoderes, está ótimo. Dar-nos os superpoderes. De, de facto, nos tirar este trabalho repetitivo da frente e dar-nos este tempo de qualidade. Porque, muitas vezes, a tecnologia é perigosa, não é? E falando da inteligência artificial, imensa discussão de onde é que isto nos vai levar e quais são os perigos. Eu, muitas vezes, digo, não é a tecnologia que é perigosa. Quem é perigoso é o ser humano. É a forma como a podemos ou não utilizar. É o ser humano e a forma como a utiliza. Portanto, e há bocado também utilizo essa expressão que é a tecnologia não humaniza nem desumaniza, é como é que nós a vamos utilizar. E aqui acho que o grande desafio é entendermos, se antigamente bastava tirar uma licenciatura e essa licenciatura servia para uma carreira inteira, hoje, de facto, não chega, muitas vezes, nem sequer, para conseguir o primeiro emprego. Claro, não chega mesmo. Eu diria que, hoje em dia, eu lembro-me sempre de uma história, o CEO da Starbucks, há uns anos, havia uma história que dizia que ele só contratava pessoas que sabiam sorrir. Era a única coisa que ele se preocupava no recortamento. Pessoas que saibam sorrir. E, na verdade, ele dizia, olha, porque eu não consigo ensinar as pessoas a sorrir, mas ensinar depois a arte do que vem fazer comigo, eu consigo ensinar-lhes, consigo dar-lhes esses skills, não é? Portanto, no fundo, o que ele estava a dizer é que contratava as pessoas pela atitude, não é? Portanto, a atitude é o tema fundamental. E eu diria que é exatamente a mesma coisa. Hoje em dia, precisamos de contratar e precisamos de trabalhar e precisamos de nos rodear com pessoas que têm uma excelente atitude, mas também, por causa de toda a velocidade com que a tecnologia nos está a fazer mudar, de pessoas que, nessa atitude, além do sorrir, tenham muita curiosidade, queiram estar permanentemente a aprender. Eu diria que, hoje, essa é uma das características principais para quem está no mercado de trabalho ou para quem está a entrar e falando para os jovens que nos possam estar a ver e que estejam a pensar naquilo que é a vida que têm pela frente, eu diria que a característica mais importante que eles podem trazer para o mercado de trabalho e para eles próprios, para a carreira deles, é seguramente a atitude deles e a sua busca permanente por aprender, a sua curiosidade. Essa é a característica mais importante, hoje em dia, para se ingrarmos. Concordo a 200% e acrescentaria ainda que acho que o próprio modelo de ensino, acho que os adolescentes e os jovens têm que ter essa curiosidade, ao mesmo tempo sinto que o sistema de ensino também tem que levar aqui um abanão, porque sinto, e ainda recentemente tive numa conferência precisamente para jovens em que estávamos a falar de tecnologia, portanto, pessoas que estavam a formar-se na área de tecnologia e o grau de curiosidade, ou seja, estávamos a falar de coisas básicas para quem está a tirar a formação na área de tecnologia, se já tinham ouvido falar de no-code ou low-code, e de repente sentimos que não faziam a mínima ideia do que é que se estava a falar. Para eles, Bubble não faziam sequer ideia do que é que era. E portanto, como é que é possível o sistema de ensino não estar, ou seja, se por um lado isto está a evoluir a uma velocidade exponencial, é de facto também importante que o sistema de ensino tem que se atualizar porque não é só a curiosidade dos estudantes, é preciso que o próprio sistema de ensino também acompanhe aquilo que está a ser a evolução do mundo, porque senão depois temos profissionais ou pessoas que terminam cursos e chegam cara fora e não se aproveita nada daquilo que aprenderam. Não, eu diria, eu diria, nós saímos da escola ontem, não é? Mais ou menos ontem. Sim, claro, nós somos jovens. Quando saímos, já há uma grande diferença na escola hoje, eu quando olho para as minhas filhas, já vejo uma grande diferença naquilo que é a escola que elas tiveram, elas estão já na universidade, e aquilo que foi a escola que nós tivemos, ou que eu tive. E a principal diferença é que a escola que eu tive era uma escola unidirecional. Nós estávamos a absorver informação, estávamos a dar informação e nós a absorvemos. Nós éramos muito passivos na escola. Hoje em dia eu já não sinto isso. Hoje em dia a escola já é bastante mais bidirecional, os alunos já são motivados e estimulados a ter uma participação diferente. Ainda assim, eu também acho que não chega. E aquilo que precisamos, essencialmente, é aplicar aquele mesmo conceito que falamos há pouco quando falamos nas nossas empresas, que é os professores, que já são hoje uns super-homens e umas super-mulheres, e a pandemia ajudou-nos a que ficamos todos com as crianças em casa, ajudou-nos todos a valorizar a atividade dos professores. Mas os professores que são uns super-homens e umas super-mulheres precisam também, eles, de ferramentas que os ajudem a aumentar também a personalização, porque é disso que se trata. Ou seja, de alguma maneira, esta capacidade que nós falamos, que as ferramentas e tecnologias estão a trazer aos nossos colaboradores das nossas múltiplas atividades, de terem muito mais tempo para se dedicar aos clientes, muito mais tempo para se dedicar à especificidade de cada cliente e conseguir dar uma resposta muito mais específica a cada um dos clientes, é exatamente isso que também vamos precisar no ensino. E a tecnologia também pode ajudar os professores disso a, de facto, conseguirem, dentro do seu tempo, olhar mais para as especificidades daquilo que cada aluno precisa e, com isso, realmente termos cada vez mais gerações melhores e melhores e melhores a chegar ao mercado de trabalho e, essencialmente, com esta característica fundamental de terem muita curiosidade e muito gosto por aprender. Eu acho que o gosto por aprender tem que ser muito estimulado e é absolutamente fundamental. E, sem dúvida, agora, tocou-me um ponto importante que é, muitas vezes, ouvimos a crítica, ainda bem que elogiam os professores, de facto, merecem um grande elogio, porque ouvimos muitas vezes, com horários de 22 horas, ai, não fazem nenhum. E acho que há muito falta de noção do tempo de preparação, não é? Que não é só a carga horária do número de horas que dão. É preciso ter a noção de todo o trabalho de preparação que um professor tem. Para entregar uma aula é preciso muita preparação, corrigir testes, o preparar. E acho que é exatamente isso. Falta-lhes a eles também as ferramentas, ou seja, é uma área, se calhar fica aqui o desafio da área do ensino pensar nisto, que é uma área que, se calhar, precisa de muita tecnologia para ajudar a que os professores tenham essa eficiência, ganhem esse tempo de qualidade, para repensarem na forma como as aulas são entregues, porque eles têm um desafio gigantesco, claro que o tempo não se multiplica, ainda não conseguimos chegar a esse ponto, não é? Fazer parar o relógio, não para. E, portanto, dentro daquilo que é o tempo que eles têm, acho que fazem verdadeiros milagres. Sim, sim, sim. E aqui é onde, realmente, a tecnologia… É, não, eu estou justamente convicto, Patrícia, que a tecnologia nos próximos anos vai ajudar a fazer grandes transformações na área do ensino, elas vão ser obrigatórias pela velocidade a que o mundo anda. Já há alguns projetos muito interessantes e muito disruptivos de ensino até em Portugal, estou a pensar no TUMO, estou a pensar na 42, portanto, há aqui já alguns projetos muito interessantes de disrupção no ensino e de novos modelos de ensino, e todos eles muito baseados em tecnologia, portanto, tal como nas nossas áreas a tecnologia ao longo dos anos tem disrupendo, vai seguramente acontecer. Sem dúvida. E, falando agora, porque estamos numa nova revolução da área da tecnologia, falando agora de Web3, que é a nova revolução, qual é que, sendo que vão ser os desafios e as oportunidades, aqui no mundo da banca, quando falamos de CBDCs, de tokenização de ativos, como é que vê esta nova oportunidade, desta nova tecnologia? Muito bem, quando falamos em Web3 falamos, de facto, de muitas coisas e todas elas apresentam grandes oportunidades, também ainda grandes pontos de interrogação. De resto, no BPI, nós sempre tivemos uma preocupação muito grande com a inovação e, de resto, temos muitos prémios, quer nacionais, quer internacionais, de inovação em várias áreas, não só nas áreas do serviço ao cliente, mas também de produto, etc., e de processo. Mas agora, há cerca de um ano e meio atrás, lançamos um centro de excelência para a inovação em novos negócios, que tem como objetivo fazer inovação mais disruptiva. A nossa inovação sempre foi muito incremental e agora temos, além da inovação incremental que fazemos todos os dias, passamos a ter uma equipa que está focada em inovação mais disruptiva, de criação de novos negócios, encontrar novas áreas de aprendizagem, quem sabe alguns Blue Oceans ou não, mas uma área que está focada na experimentação, em experimentar, em aprender, em celebrar quando se falha e em aprender a falhar rapidamente e seguir para a próxima. Tudo isso que é absolutamente... Quer dizer, é uma cultura que falta muito tempo atual. É uma cultura absolutamente fundamental, não é? E, de facto, desse ponto de vista, se visitarmos os Estados Unidos, percebemos como há uma diferença grande de cultura entre os americanos e os europeus, não é? Eu costumo dizer que os europeus têm medo de correr um risco e os americanos têm medo de perder uma oportunidade. E, portanto, esta visão de celebrar também os insucessos é absolutamente fundamental. E, portanto, temos esta nova área e esta nova área está a trabalhar em muitas coisas, algumas delas, obviamente, relacionadas com o tema do Web3. E no tema do Web3 temos aqui várias dimensões. Olha, temos, por exemplo, o tema da realidade virtual e da realidade aumentada, não é? De resto, o BPI, como de resto temos falado, o BPI foi o primeiro banco do mundo a lançar um balcão em realidade virtual. Eu não digo em metaverso, porque em metaverso há vários bancos que já abriram os seus espaços no metaverso, mas é uma realidade a duas dimensões. Em realidade virtual imersiva, nós fomos o primeiro banco do mundo a lançar. E o que é que estamos a fazer ao lançar isto? Estamos a tentar perceber e a aprender se a realidade imersiva pode vir a ser um novo canal para as empresas, para um banco, mas para as empresas. Porque, na verdade, a realidade imersiva, que é absolutamente fantástica, que ainda não experimentou, tem mesmo que experimentar, há duas características muito interessantes, que é o consumidor que utiliza fica fascinado e as grandes marcas que moldam e que definem as tendências de consumo estão a investir muito dinheiro no tema. E, portanto, normalmente, quando as grandes marcas que movem o consumo investem muito dinheiro e o consumidor gosta do que está a aparecer, normalmente estas tendências vão se fixando e vão crescendo e fazendo o seu caminho. E, portanto, estamos a experimentar novos modelos de interação com clientes, novos modelos de apresentação de oferta, novos modelos imersivos de interação com o cliente mesmo à distância, porque a nossa relação com os clientes, que hoje tem um peso de relação à distância muito maior do que o que tinha há 20 anos atrás, pelas próprias preferências dos consumidores, essa relação à distância não é muito imersiva, mas, em realidade, virtual pode ser muito imersiva. A realidade aumentada também é uma tendência interessante. E aqui na loja, na nossa zona dos produtos não financeiros, os clientes podem ver e experimentar no espaço os produtos através da realidade aumentada. Mas, depois, também temos o tema da tokenização e que depois leva também ao tema que falou do Eurodigital. Vamos ver. A tokenização, e, em particular, eu vou-me focar mais até, se quisermos, na tecnologia, na tecnologia blockchain, porque, na prática, para que todos entendamos, estamos a falar aqui de uma mudança tecnológica, de um novo paradigma tecnológico, de organizar informação, de distribuir informação, de garantir que aquilo que a informação registrou como um acontecimento é fiável, que nos trouxe aqui novas oportunidades de descentralização, de tokenização de ativos, que já vamos falar um bocadinho sobre isso e sobre o que é que isso é. E esta nova tecnologia, a partir do momento em que conseguimos tokenizar ativos e em que conseguimos ter um registro de um ativo digital, a partir do momento em que passou a ser possível identificar quem é o proprietário de um ativo digital, digital e esse ativo digital passou a ter valor. O que é que eu quero dizer com isto? Eu antes podia ter uma fotografia digital, não é? Mas eu podia copiar essa fotografia para 20 pessoas e ninguém sabia quem era o dono do original, não é? Ora bem. E, portanto, o valor de um ativo digital era relativamente baixo, porque ele era muito replicável e ninguém sabia quem era o seu verdadeiro dono, não é? Ora, se nós pensarmos, por exemplo, na arte, nós temos uma Monalisa e pode haver várias cópias da Monalisa, mas a Monalisa é a Monalisa, não é? Portanto, quando passamos a ter capacidade de identificar um ativo digital e de dar propriedade a esse ativo, a partir do momento em que alguém pode dizer este ativo é de facto meu e é reconhecido como sendo meu, tudo isto aumenta de valor. E, portanto, o que nós fizemos foi aumentar aqui, de repente, criamos as condições tecnológicas para que os ativos digitais passassem a ter muito mais valor. E, a partir do momento em que passam a ter muito mais valor, é importante custodiá-los, alguém tem que os guardar, ou eu próprio, ou alguém tem que os guardar, e posso começar a transacioná-los. E, no fundo, quando falamos em criptoativos, quando falamos em tokenização de ativos, quando falamos em blockchain, é disto que estamos a falar. E neste espaço, de facto, surgem muitas novas oportunidades de negócio, porque há coisas que antes não tinham valor e passaram a ter valor, há coisas que antes eram difíceis de transacionar e passaram a poder ser transacionadas. Há também a capacidade de, de repente, misturar o espaço físico com o espaço digital. Eu ter um, comprar um, sei lá, vou dar um exemplo, eu compro uma joia no espaço físico, mas depois fico no espaço digital com uma cópia da joia, e até com os desenhos que o criador fez para chegar àquela joia, e com o vídeo do processo criativo para chegar àquela joia. Portanto, é possível ter também twins entre o espaço físico e o espaço digital. E tudo isto abre aqui um novo espaço de oportunidade. Depois, claro, isto levanta muitas questões sobre as pessoas que querem, este espaço, por exemplo, da custódia deve ser descentralizado, centralizado. Eu diria que há espaço para tudo. Vai haver espaço para tudo. O debate é longo e vai haver espaço para tudo. Vai haver clientes que vão gostar, tal como hoje há clientes que gostam de ter o seu dinheiro no cofre, não é? Portanto, e não num banco. Portanto, vai haver espaço para tudo. Vai haver clientes que vão querer ser eles próprios a custodiar os seus ativos digitais. Vai haver outros que nem pensaram nisso, querem que os seus ativos digitais estejam custodiados, como estão os ativos não digitais, noutro espaço. E, portanto, vai haver aqui muito espaço. O Eurodigital, em particular, é um tema particular desta discussão. O que é que é o Eurodigital? O Eurodigital é moeda central do Banco Central Europeu. Portanto, tem o mesmo valor de termos uma nota no bolso, mas essa nota é digital, estará digital. E isto é diferente do dinheiro digital que eu tenho hoje no banco. O dinheiro que eu tenho hoje no banco, quando eu entrego ao banco notas, estou a entregar dinheiro do Banco Central, e o dinheiro que eu passo a ter no banco é dinheiro que está garantido pelos ativos desse banco. E, portanto, esta é a principal diferença. E, portanto, a partir do momento em que tivermos o Eurodigital, aquelas pessoas que queiram... E os use cases para o Eurodigital, já agora também para percebermos, os use cases que vamos ter de Eurodigital vão ser use cases de pagamento e de transferência peer-to-peer. Portanto, não vão ser... O Eurodigital não vai ser usado para reserva de valor, para ter depósitos a prazo, ou para investimentos, ou para conceder créditos, nada disso. O Eurodigital, os use cases que estão a ser pensados, ainda há aqui algumas decisões a tomar e há algum espaço grande de implementação, mas o use case do Eurodigital é um use case de transferências peer-to-peer, pequenas transferências peer-to-peer, e para pagamentos em ponto de venda e pagamentos... E acho que é importante também, se calhar, fazer aqui um esclarecimento da diferença, porque normalmente há uma grande resistência. E quando falamos de blockchain, as pessoas associam logo a criptomoedas. E ainda há uma grande resistência... Não, não, isto não é criptomoeda, ou seja, isto é moeda garantida pelo Banco Central. Isto tem exatamente o mesmo valor que ter uma nota de Euro no bolso. Não tem nada a ver com os criptoativos... É importante fazer esta distinção, não confundir que não é um cripto. Exatamente. Mesmo as stablecoins, que já existem alguns exemplos de stablecoins, que são estabilizadas pelo Euro, são estabilizadas pelo Euro não do Banco Central, mas pelo Euro do Banco Comercial, tal como eu disse há pouco. E, portanto, é muito diferente. Mas dizia eu, portanto, vamos ter aqui também espaço, vamos todos ter que aprender, mas vamos ter aqui também espaço para muitos use cases. Use cases, seguramente, aqueles que estão definidos pelo Banco Central e quando estiverem aprovados, que todos os bancos, obviamente, implementarão e o cliente poderá ter acesso, irá ter acesso à sua Wallet de Euros Digitais dentro das suas apps bancárias, mas também a muitos outros use cases que possam vir a surgir depois. E, portanto, esta é a discussão. E temos aqui um caminho importante. Há aqui, desde logo, um valor muito grande nesta iniciativa que é vai obrigar, mesmo quem não estivesse tão atento a este tema, a fazer esta evolução tecnológica, não é? De, de repente, ter que se alinhar com o Euro Digital. E vai também trazer um rail de pagamentos com interoperabilidade dentro da Europa, que hoje não temos um rail de pagamentos europeu com interoperabilidade dentro da Europa, porque aqueles que são os meios de pagamentos em Portugal transfronteiriços são de empresas americanas, como a Visa e a Mastercard, não é? Eu diria que a grande vantagem desta tecnologia blockchain é a conveniência, ou seja, aquilo que nos traz em termos de transação, mesmo quando falamos de tokenização de ativos, acho que a grande revolução e a mais-valia que nos vai trazer para a economia é a conveniência, a facilidade com que conseguimos transacionar e a velocidade com que conseguimos transacionar, lá está com a criação e agora com o Pilot TLT, em que nos permite a criação de mercados secundários, é que aceleramos de tal forma e agilizamos de tal forma a maneira como transacionamos, que esta velocidade é aquilo que vai fazer com que consigamos acrescentar valor à economia. E acho que é isto que é importante. Sim, os smart contracts vão-nos permitir, de facto, encurtar o espaço e encurtar o espaço que hoje era muito usado pela intermediação e o tempo que essa intermediação levava a fazer o setman das operações, etc. Portanto, vamos ter aqui claramente uma mudança e em todas as mudanças, com esta dimensão, vão surgir casos de uso que nós hoje nem sequer imaginamos. Novas oportunidades, garantidamente. Nós sequer imaginamos. E lá está, e a capacidade de nos adaptarmos, ou seja, de percebermos estas oportunidades e sabermos adaptar a essa mudança. Claro, claro, mais uma vez. Muito bem. Para terminar, eu ia pedir aqui o último desafio, que é olharmos para os nossos andamentos e escolher, se tivesse que escolher um, qual era o andamento com o qual se identificava e porquê? Olha, eu identifico com muitos, portanto, não é fácil, mas se calhar, e até na sequência daquilo que temos estado a falar, olha, se calhar vou pegar aqui neste. Se houver mais algum? Não, e como digo, eu identifico-me aqui com vários, mas se calhar vou pegar neste porque me vai dar a oportunidade também de falar aqui de um tema que tem muito a ver com o que estamos aqui a dizer. E eu escolhi a ética, escolhi a ética. Este tema é muito querido e então, neste momento em que estamos, como já aqui falamos, com grandes transformações tecnológicas e em que a inteligência artificial está também na ordem do dia e com o tipping point que foi o SED-GPT, de repente caiu outro na rua, não é? Portanto, era uma coisa que poucas pessoas falavam e de repente todos falamos do tema do SED-GPT. Eu acho que o tema da ética é um tema cada vez mais relevante nas nossas relações e para todos e para os gestores em particular, não é? E para os decisores em particular. Nós habituamos-nos a estruturar um mundo com duas coisas, com regras e incentivos, não é? Regras para nos dizer aquilo que não podemos fazer e incentivos para nos incentivar a fazer aquilo que devemos fazer. e de repente esquecemos o mais importante e que é há muita coisa que foge às regras e aos incentivos. E quando no dia a dia temos que tomar muitas decisões no nosso dia a dia para as quais não há uma regra ou para as quais não há incentivo, só sobra uma coisa, que é a ética, não é? E é termos pessoas com uma ética relevante à frente das organizações, à frente, seja ela qual for a organização, seja ela uma organização privada ou uma organização estatal ou o que seja, é ter de facto pessoas com ética. A ética é também um tema fundamental na transformação digital. Como disse há pouco, não é a tecnologia que traz problemas ou cria oportunidades, é a forma como nós a utilizamos, não é? Como nós a utilizamos, essa tecnologia é que pode ser utilizada da melhor forma ou da pior forma. E portanto, também aí o tema da ética é muito importante. Quando falamos em inteligência artificial e quando falamos em modelos, ter o cuidado de corrigir qualquer bias que possa existir em resultado do modelo, ter uma visão ética sobre o nosso papel no mundo. E portanto, eu diria que de facto este é um tema que me é muito querido, porque se de facto no dia a dia de cada um de nós, e todos nós somos líderes de alguma coisa, podemos ser líderes de uma organização, de uma iniciativa, podemos estar a liderar uma festa de amigos, uma atividade na nossa junta de freguesia ou em casa, ou o que seja. Portanto, em vários momentos da nossa vida todos nós somos chamados a liderar alguma coisa. Se cada vez que nós somos chamados a liderar alguma coisa, o fizermos com um sentido de ética acima de tudo, antes mesmo de olhar para as regras e de olhar para os incentivos, se tiver um sentido de ética profundo, eu acho que todos vamos ser mais felizes. Depois, como digo, há aqui muitas coisas interessantes. Olha, eu também gosto muito da felicidade, deste tema de felicidade, porque nós passamos tanto tempo, isto tudo passa tão depressa, não é? Portanto, de facto, nós passamos tanto tempo, por exemplo, no trabalho, falamos aqui hoje muito das nossas organizações e do trabalho, passamos tanto tempo no trabalho, o trabalho é uma parte tão importante da nossa vida, que temos que ser felizes no trabalho, não é? Portanto, se nós não conseguirmos encontrar em todos os momentos da nossa vida, a felicidade que nos faz, olha, manter o espírito de curiosidade, manter o espírito de compromisso, manter a nossa própria motivação, mesmo naqueles dias em que temos de fazer coisas um bocadinho mais chatas, que todos temos, não é? E, portanto, se não formos capazes, faz parte, se não formos capazes, de facto, ser felizes e fazermos as escolhas a cada momento que nos fazem mais felizes, isto tudo passa muito depressa e de repente olhamos para trás e perdemos uma parte importante da nossa vida. Portanto, eu diria que eu gosto de quase todos os temas que aqui estão, para não dizer todos. Ainda bem. Mas, claro, nós escolhemos estes dois, portanto, vou tirar também esta felicidade e vou ficar aqui com a ética e com a felicidade. Muito bem. Francisco, muito obrigada. Muito obrigado, Príncia. Acho que temos aqui excelentes conteúdos para inspirar muitas pessoas, de facto, a olharem para a tecnologia e para a inovação e para esta curiosidade, que eu acho que é um ponto importante, esta curiosidade, esta ética, esta forma de estarmos e em relação à felicidade, digo muitas vezes que a felicidade é a sustentabilidade das empresas, porque, de facto, passamos tanto tempo no nosso local de trabalho que temos que ter muita paixão por aquilo que fazemos, de facto, para gostarmos e nos dedicarmos. Porque se não sentirmos esta paixão, este amor por aquilo que fazemos, aquela curiosidade não vai surgindo, ou seja, não vamos querer evoluir porque estamos a fazer o frete. E também digo muitas vezes, na brincadeira, se estamos a fazer o frete, mais vale que Nossa Senhora nos leve porque já não estamos aqui a fazer nada. É mesmo importante esta paixão, este amor por aquilo que fazemos e pelo próximo, esta ética, que é também percebermos que de repente, se calhar, há um colega que... Empatia, empatia é um valor muito importante. Que precisa de... Muito importante. Que precisa de... Às vezes é só um abraço, às vezes é só aquele dia em que percebemos que aquela pessoa não está bem e só precisa de um abraço nosso para ficar mais feliz um bocadinho. Sem dúvida. E portanto, Francisco, muito obrigada por este momento. Foi um gosto também. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.